Eu tô solteira na balada Eu vou, ando carente Procurando um amor Entrei no clima, no cenário 3D Meu H de fogo, meu H de fogo Didi Edson e Didi Juninho No super pop é muita pressão Quando eu vi fazer o S pra mim Eu percebi que encontrei meu amor Você do meu lado, amor à primeira vista Agora que te achei, a balada está perfeita Faz o S pra mim, no H de fogo eu vou voar No cenário 3D, ela esteja o Ninho a comandar Faz o S pra mim, no H de fogo eu vou dançar No cenário 3D, ela esteja o Ninho a medralhar Eu tô solteira na balada eu vou Ando carente, procurando um amor Entrei no clima, no cenário 3D Meu H de fogo, meu H de fogo Didi Edson e Didi Juninho No super pop é muita pressão Quando eu vi fazer o S pra mim Eu percebi que encontrei meu amor Você do meu lado, amor à primeira vista Agora que te achei, a balada está perfeita Faz o S pra mim, no H de fogo eu vou voar No cenário 3D, ela esteja o Ninho a comandar Faz o S pra mim, no H de fogo eu vou dançar No cenário 3D, ela esteja o Ninho a comandar Faz o S pra mim, no H de fogo eu vou dançar No cenário 3D, ela esteja o Ninho a comandar Faz o S pra mim, no H de fogo eu vou dançar Faz o S pra mim, no H de fogo eu vou dançar Faz o S pra mim, no H de fogo eu vou dançar Faz o S pra mim, no H de fogo eu vou dançar Faz o S pra mim, no H de fogo eu vou dançar Faz o S pra mim, no H de fogo eu vou dançar Faz o S pra mim, no H de fogo eu vou dançar Faz o S pra mim, no H de fogo eu vou dançar Faz o S pra mim, no H de fogo eu vou dançar